Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, comecei outro vídeo aqui, porque quem assistiu o vídeo anterior sabe o que tá acontecendo. Ó a bichona brava aqui ó, caraca, gente, eu estou trolando o Thiago e o Elton, isso mesmo, estou trolando os dois. Catei a moto do Elton escondida e vazei de casa, sem ninguém me ver, deixei portão aberto, alarme disparado, pautorando lá em casa. E agora eu tive uma excelente ideia, porque eu não tava contente só com uma trollagem, eu tenho que fazer mais trollagem. E eu tô pensando agora em ligar pra eles e falar que eu peguei a moto e eu caí com a moto. Isso mesmo, vou falar pra eles que eu caí com a moto. Vou ligar pra eles aqui, antes de tudo se inscreve no canal, deixa muito, muito like pra ajudar a gente. Gente, tô aqui num campinho onde eu vim com a bichona brava, o Elton deve estar possuído lá, porque o jeito que ele morre, o desfilme dessa moto, e eu peguei ela e vazei, eles devem estar achando que roubaram. Mas não, foi eu que peguei, agora eu vou ligar pra eles. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa muito, muito like, manda mensagem pra mim lá no meu Instagram, mais ideias de trollagem pra mim fazer com eles. O Elton tava merecendo uma trollagem, vocês tavam pedindo e ele merece. Bora pra eles. Gente, tô aqui com o celular do canal, porque eu tinha levado pro escritório hoje, pra mim responder vocês que tão me mandando mensagem lá no meu Instagram. Então, eu tô com o celularzinho aqui pra eu ligar pra eles. Eu não sei se eu ligo pro Elton ou se eu ligo pro Tiago. Acho que eu vou ligar pro Tiago. Tem uma mulher ali na rua, e ela tá me olhando, gente. Acho que ela tá achando que eu sou louca. Tiago. Cadê? Deixa eu ligar aqui pra ele. Deixa eu ligar. Ó. Vou falar que eu caí. Tá vendo? A mulher tá ali, ó. Aí tá chamando. Gente, eu tô dormindo. Até parece que eu não sou a rainha das trollagens. Tiago. Ué, gente. O que tá acontecendo? Será que ele tá tão desesperado assim que ele não quer nem me atender? E a ventania que tá nesse lugar? Meu Deus do céu. Ah, não tá chamando mais. Gente, aqui está uma polícia. Olha, meu cabelo. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Gente, eu preciso dar um jeito aqui. Deixa eu põe vocês aqui no chão. Espera aí que eu vou ligar pra ele. Olha. 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 Gente, não tá dando certo. Não tá pegando torre aqui. Acho que agora vai dar, hein? Alô? Oi. Tiago? Fala, tá aí. Tá conseguindo me ouvir? Tá aí. Fala rápido. Eu tô resolvendo um problema aqui. Eles entraram dentro de casa aqui e roubaram a moto do Hélito. Mas tá na segunda delegacia. Tiago, socorro, Tiago. Sou eu, Tiago. Eu peguei a moto dele. Entendi. Eu peguei a moto do Hélito. Você pegou a moto do Hélito? É, eu peguei pra vir aqui tirar uma foto e eu caí com ela. Você tá brincando? Aham. Eu caí, Tiago. Eu tô toda me arrebentada. Eu tô me arrebentada. Eu tô me arrebentada. Eu tô me arrebentada. Eu tô me arrebentada. Pelo amor de Deus. Eu tô me arrebentada. Eu tô aqui no campinho da saída da cidade. Socorro. Tiago, eu tô toda machucada. A moto estragou tudo. Quer que eu saiba pular? Não, não. Eu quero que você venha aqui. Vai, né? Vai, né? Vai, né? Ai, Tiago do céu. Socorro. Já chega aí. Já chega aí. Já chega aí. Já chega aí. Pelo amor de Deus. Gente, do céu. O Elton tá... O Elton tá chorando. Vem, do céu. O Elton tava chorando. Eu acho que ele tava desesperado com a moto dele já. Ele tava chorando. Chorando. E agora? O que eu faço? Eu não sei se eu posiciono o celular em algum lugar aqui. E espero ele chegar pra ver a reação dele. Eu acho que eu vou fazer isso. Vou posicionar o celular em algum lugar aqui. Pra esperar eles chegarem. Daí eles não veem o celular, entendeu? Ai, eu sou esperta demais, tio. Meu Deus. Tem um monte de lixo aqui. Eu vou posicionar aqui no lixo. Sabe o que dá? Eu queria que vocês vejam. Esse vai ter muito matagal aqui. Ah, tá. Esse põe eles não... Não se escrito no lugarzinho bom, né? Aqui. Ai. Gente, vocês ficam quietinho aí, hein? Eu vou ficar aqui, ó. Perto da moto. Não, é que vocês não conseguem ver eu, né? Eu tenho que ficar caída na moto aqui. Aqui no chão. Ó. Vou interpretar aqui. Deixa eu arrancar um pouco desse mapa aqui. Isso. Eles não vão ver vocês. Eu vou ficar saindo. Não, mas de medo, tio. Sai daqui. Deixa os espíritos ver. Vem, grama. Vem. Dá pra ver, né? Tá sentada ali. Gente. 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 Eu não queria me sujar. Mas não vai ter que ser. Vocês estão me vendo? Estão, né? E tem dois moleques jogando bola ali no campo. Que acham que eu sou louca. Louca. Gente, dá pra ver a caminhoneta daqui. A caminhoneta não. Dá pra ver o portão daqui. Então eu vou ver. Ai, eles estão chegando. Estão chegando. Estão chegando. Estão chegando. Ai. Eles estão abrindo o portão. Pra entrar. Porque só tem um portão. Ai, ai, ai. Estão movendo? Ai. 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 Ai, gente. Ai, ai. Ai, ai. Você aprontou. Ela está zoando. Você deixou o portão aberto antes? Eu estava na frente da delegacia. Eu achei que eles tinham roubado a minha moto. O moleque estava chorando. Nossa senhora. Ele chorou e não tendia para pagar seguros. Estava chorando. Calma, gente. Ai, eu estou conseguindo. Poxa, eu tinha roubado a minha moto. Agora tem que ficar no meio de apelar essa. Ela está inteira. Eu só dei umas aceleradas. Nossa, está lascada. Está lascada. Está tudo bem com a bonitona aqui. Olha a cara de desespero do menino. Ela está na frente da delegacia. Nós estávamos na frente da delegacia. Sério? Sério? Sério. Então, eu já estava preocupado. Sabe por quê? Eu deixei o portão aberto. A chave que eu ia ficar. Eu escutei o alarme e não vi o que era. Eu não vi. A gente entra ela. A gente tem que ficar. E ele ficou desesperado já. Nossa senhora. Eu falei no fim. Ele tem muito ciúme da moto. Eu falei. Ele vai ficar muito brabo. Depois dele descobrir o que eu fiz. Ele vai ficar mais bravo ainda. Mas não vai não, essa. Ainda bem, né? Eu dirijo bem ela, tá? Deu uma aceleradona aí. Nossa, você está máscara. Vai ter truco. Não vai. O neném escapa. Vai ter truco, então. É, então. Eu não pensei na neném, não. Você não pensou, né, neném? Eu vi que você estava no computador. Eu fui lá. Agora que você chegou em casa. Hã? Eu cheguei. Aí eu fui subir lá e eu vi que você estava no computador com luz calma. Mas você não me deu. Mas por que você não ia subir? Para como você foi embora. Eu queria fazer o vídeo. Eu fui de carona. O que é? Ah! Pessoal, é isso aí. Olha a cara do bonito lá, ó. Tia Guantaninha é. Então, gente, se inscreve no canal. Deixa muito like. Mais ideias de trolagem para mim fazer com eles. Não, para a gente fazer com você. Não. Vocês estavam me pedindo muito para trolar o Wellington. Então, tá aí. Trolei. Olha lá. Olha lá, é não, meu? Olha eu. Que raiva. Que raiva. Ah, tá bem, Wellington. Você não para de olhar a moto. Eu não fiz nada com a moto, não, menina. Ah, você, Thaís. Você é com o carro, já é perigoso. Você não pode. Ah! Porque eu estava com a moto. Eu acho que era melhor ter roubado que a moto tinha. Ai, que vagabunda. É nóis. Falou e fui.